Esta manhã, Rebeca, na Casa Feliz. Para Tiara, é o melhor presente. Milka, a ternura tem mais sabor. Esta dor de garganta está a ser uma tempestade? Com Tantum Verde é só uma nuvem passageira. Tantum Verde spray atua de forma rápida e localizada. Combate a dor, anestesia a garganta e reduz eficazmente a inflamação. Para um alívio rápido e localizado da dor de garganta. No formato de adulto e criança. Com Filadélfia, traz a magia do Natal para a tua mesa. E prepara deliciosas receitas de canapés. Este Natal brilha com o teu amigo Fili. A jogar outra vez? Solitário? Não. Aquele jogo dos números? Então só pode ser o das bolinhas? Também não. Estou a jogar à poupança. Não passa sem poupar. Poupa ainda mais na app Cartão Continente com os jogos da poupança. E este mês entra no jogo de Natal e ganha descontos todos os dias. Cartão Continente. O maior cartão de descontos do país. Ganhei. Bono. Ganhas sempre. Descobre Mon Chery. Requintado chocolate preto. Suculenta cereja. E intenso licor. Mon Chery. Deixe-se surpreender. Mãe, estás a fazer as compras de Natal? Encontra os melhores Lego na FNAC com desconto de 50% na segunda unidade. Neste Natal, vai à FNAC e oferece memórias que ficam para sempre. Neste Natal, vai à FNAC e oferece memórias que ficam para sempre. Neste Natal, vai à FNAC e oferece memórias que ficam para sempre. Para quê? Eu tenho o meu. Bora tirar uma selfie? Muitas vezes já temos o presente que mais queremos. Nós. Usar apenas detergente pode ser frustrante para si. Experimente Vênis Oxi Action com multipoder. Uma dose em cada lavagem. Remove as nóduas mais difíceis, mesmo a 20 graus. Experimente a nossa melhor fórmula e surpreenda-se com os resultados. Uau! Vênis com multipoder tira nóduas à primeira. Tens de ter mais atenção ao carregador, mãe. Ele é tão pequenino. E já a viste no quarto? Vá. Senta aqui que ele já aparece. Muitas vezes já temos o presente que mais queremos. Nós. O dia começa com o delicioso sabor a leite com Nesquik, com vitamina D. Para uma manhã cheia de diversão. Crescer deve ser divertido. Conhece a solução para um cabelo tão saudável e forte? A máscara intensiva da Pantene repara e protege com tecnologia Nutriplex. Enriquecida com nutrientes, provitamina e antioxidantes. Protege as ligações capilares desde o interior. Para um cabelo até 100% mais forte, visivelmente mais saudável. Agora consegue um cabelo Pantene em 14 dias ou é grátis. A surpresa é para os mais pequenos, mas o verdadeiro presente é brincar. O teu King Jr. com 8 jogos Disney para colecionar só no Burger King. Nova Gama Centrum com ingredientes botânicos. Beleza e colagênio para si, que quer sentir-se ainda mais bonita. Imunidade e defesa para si, que quer sentir-se mais protegido. Movimento e força para si, que quer sentir-se mais forte e ativo. Nova Gama Centrum. Bem-estar à sua medida. Ofereça inovação. Tecnologia e cores exclusivas. Só em Dyson.pt Uma casa bem como nova até 5€. Se há Natal em grande, há mel. Aproveita o Samsung Galaxy S23 5G desde 14,58€ com oferta de 50GB de internet. Mel. Humaniza-te. Este inverno tem sabor a canela. Combinado com doces pepitas do irresistível chocolate Milka. Milka Mini Cookies. Prova já. No Mini Preço sabemos que os maiores prazeres são os mais pequenininhos. Afinal, quem é que não gosta de... Receber no sapatinho 15% de desconto em toda a loja na primeira compra superior a 35€. Mini Preço. Ao seu lado, com os melhores preços. Sabias que a sujidade se acumula na tua máquina de lavar roupa e tens que a limpar para manter o seu bom funcionamento? Usa Xau Limpa Máquinas da Roupa uma vez por mês. Com a fórmula de Xau, higienizas e eliminas a sujidade. Xau Limpa Máquinas. Roupa limpa. Começa com máquina limpa. Há uma porta aberta para a Rita, que saiu da casa dos pais. Para o Pedro, que vive sozinho com a filha. Para o Tiago, que mudou de cidade. Há uma porta aberta para a Rosa, que viu a renda da casa aumentar. No Portal da Habitação, há uma porta aberta para todos. Conhece já os programas de apoio ao arrendamento do IRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Descobre mais nas nossas redes sociais. Miguel Araújo e os 4 e meia, juntos em concerto. Um espetáculo único que reúne as principais canções do repertório dos artistas. Interpretadas em conjunto e com arranjos inéditos. Dia 22 de junho, no Hipódromo Manuel Cossolo, em Cascais. Com apoio SIC. A vida de um atleta é feita de sacrifícios. Sacrificando a família. Orte, a plataforma de streaming da SIC. Um clássico de Natal. Na verdade, estou em amor. Para todos os românticos. Eu vou ter saudades tuas. Este Natal, o amor acontece. Na SIC, o Natal mexe consigo. Este programa é patrocinado por Consola Nintendo Switch, modelo OLED. Audi. Perfumes e companhia. Nescafé Dolce Gusto. E Bombons Lindor. Juntos vamos dar asas aos sonhos. Assista ao vivo à 3ª edição da Gala dos Sonhos, adquirindo o bilhete solidário que reverte a favor da Associação Sara Carreira. Dia 17 de dezembro, na Altiça Arena. Sistema. Quando é apanhado pelo caos das gripes e constipações. Confia na eficácia imbatível de C-Gripe. Para um alívio rápido de gripe e constipação. Desde os primeiros sintomas. Se há gripe, C-Gripe. Neste Natal, aproveita até 50% em perfumes e centenas de presentes de beleza. O ELSE fica bem contigo. Lênis? É chave. Onde é que nós vamos? Quando se abre uma porta, abre-se o coração. Descobre mais em PartilhaCasa.pt Mel, humaniza-te. Menos água e tudo brilha. Bosch e Finis maravilha. Like a Bosch. Sem loiça pré-lavada. Like a Bosch. Muita água é poupada. Uma dupla infalível. Bosch e Finis é incrível. Manter fora do alcance das crianças. Fala-me desse camarão. Não é Bernardo. Produção, onde é que está o nosso camarão? Está na nossa mão. Eu tinha de comer. Moçambique Selvagem. De onde? Moçambique. É ultra congelada em alto mar pela frota da pesca nova. Exato, parece. Merece um camarão. Parece que foi acabado de pescar. Pesca nova, o bom. Saiba aí. Muito obrigado. Obrigado. Garganta irritada a estragar a festa? Confie em Strepsils para dar a volta aos primeiros sinais de garganta irritada. Strepsils elimina vírus e bactérias com as suas cinco ações. Strepsils. Aproveite cada momento. Experimente também Strepsils laranja. A mesma eficácia com vitamina C. Delicioso chocolate, ingredientes autênticos, interior cremoso. Tão irresistíveis que vais ter de os provar. Novos bombons neste leque. Arrarroja Creations. Deixe-se seduzir por Lore Origens. Criados com grãos de café arábica. Escolhidos a ter na natureza para que desfrute de uma experiência de sabor única. Lore Origens. Cada expresso uma obra-prima. Baltazar, quem é o teu amigo secreto? É secreto por algum motivo, belo senhor. E aprenda. O que vais oferecer conta-me. A sério? Dá-me um desconto. Desconto? Como assim? Os 15% de desconto do seguro fidelidade pet? Como é que definhaste? Eles pediram e vão receber. Este Natal o seguro fidelidade pet está com 15% de desconto para proteger cães e gatos. Porquê que paraste? Já ouviste falar de Tantum Verde? Se calhar viemos a demo. Se nunca usaste Tantum Verde, não sabes que por um lado alivia rapidamente a dor e trata a inflamação. E por outro, ajuda a cuidar da higiene oral. Tantum Verde. Puro trata. Diluído cuida. Há sete sintomas da azia e indigestão que te fazem sentir de forma diferente. E todos eles são causados pelo ácido do estômago. Gaviscon do EFET atua rapidamente neutralizando o ácido do estômago. Contém alginato que cria uma barreira protetora e impede que os ácidos subam até ao isófago. Gaviscon. Para um alívio rápido e eficaz até 4 horas. Algumas nodos usamos com orgulho. Quando escolhemos pedalar em vez de guiar. Ou quando ajudamos quem mais precisa. É por isto que Skip existe e lança agora a melhor cápsula de sempre. Numa embalagem sem plástico, com uma dissolução rápida e imbatível e uma fórmula mais sustentável. Resultados extraordinários. Sem resíduos. Mesmo em água fria. Novas cápsulas Skip. É bom sejar-se. Ofereça inovação. Tecnologia e cores exclusivas. Só em Dyson.pt Este inverno tem sabor a canela. Combinado com doces pepitas do irresistível chocolate Milka. Milka Mini Cookies. Prova já. E essas rabanadas sem leite e açúcar? Nem de propósito. No Continente. A Feira Natal vem sempre na altura certa. Experimente as entradas Continente Seleção para fazer um brilharete neste Natal. O que rende a ir ao Continente. Hum, pipocas. Isto é um desastre, querida. Precisamos de corega antes de comer pipocas. Corega Max Fixação e Selamento. Proporciona a fixação mais forte e ajuda a bloquear até 5 vezes mais a entrada de alimentos. Se a sua boca pudesse falar, pediria corega. A noite onde cabem todos os sonhos. Sentir todo este amor para a Sara. Um legado de amor e generosidade. Eternizado num espetáculo. Para nós é uma emoção muito grande. Que vai tocar o coração de todos. Com grandes estrelas nacionais e apresentação de Fátima Lopes. Juntos fazemos magia. A Gala dos Sonhos. Domingo à noite. Em direto na SIC. Sistema. Amanhã, à tarde. Vista-se a rigor e festeja o Natal com a SIC. Está tudo a querer celebrar o Natal. Junte-se a nós, numa tarde cheia de boa disposição, para celebrar o Natal da melhor maneira. Feliz Natal a todos, queridos. Olha a SIC. Especial Natal. Amanhã, à tarde. Na SIC. Amanhã, as canções da nossa vida. No Alô Marco Paulo.